Vai ter como ver o tempo de jogo em algum lugar? Apenas está lá. Tarece, você está em primeiro lugar. Você conseguiu. É como é que está feito. Você está em frente. Você vai ficar lá. O Flamengo tá com a maior cara de que vai dar aquela assustada, mano. O Flamengo é doidinho pra fazer isso, mano. Tá com a maior carinha, tá ligado? O Flamengo vai dar uma assustada. E o pior de tudo é que eu só fico lembrando daquele gol que o Gabigol perdeu, mano. Ele furou a bola. Ele furou a bola. Tome. Moça, sai da frente. Moça, sai da frente. Boa noite. Ai. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é que eu vou fazer. 10-4, Carlinhos 28. Estou acertando a unidade agora. Estou acertando a unidade. Não se acertem. Não se acertem. Você está em fogo. Polícia. Você é preso. Eu apertei o select sem querer. Não pode apertar o select quando está fugindo da polícia, mano. Meu Deus, mano. Multa. 700. Eu ainda tenho um marcador ainda. Eu vou economizar 1.700 de desconto. Jesus. É que você não pode apertar o select. O select, no caso, é o que restaura o carro, né? Se você apertar o botão que respalna o carro quando está fugindo da polícia, não importa se ele está longe ou perto, você é preso na hora, tá ligado? Por que existe um botão disso? O botão é para restaurar o carro, mano. Se o seu carro travar, bugar de alguma forma, você aperta o botão para restaurar. Só que eles fizeram que se você apertar esse botão quando estiver fugindo da polícia, você é preso imediatamente. Porque o que poderia acontecer? A polícia te prende num lugar. Aí você aperta esse botão, teleporta para fora e foge, sabe? Então eles fizeram que se você estiver numa perseguição e você usa o botão de teleportar, você é preso imediatamente. Não importa se você está perto ou longe da polícia, sabe? Então ali eu estava completamente longe. Apertei o botão e fui preso. Mas foi sem querer. Eu não apertei de propósito, não. Eu esbarrei no botão. Podia só bloquear a ação do botão em vez disso. É, então. Também. Porque tipo agora. Eu não tinha intenção de trolar, tá ligado? Mas trolei. Vamos, Darius. Estamos assistindo esse botão. Vamos fazer isso! Sai! 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 Segura! 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 É engraçado que essa cidade aqui é full Las Vegas, né, meu? Nossa, prejudiquei o táxi amarelo. Mano! O táxi verde está para mim assim como eu estou para o táxi amarelo, velho. Nossa! Agora eu matei o pai de família. O táxi amarelo deve estar como? Caraca, toda hora esse azulzinho safado, mano. Agora eu desviei. Ai. 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 Essa daqui a mulher não ajudou não, hein. Corrida no cânion. Não. Falou, galera. Fui! Nossa, o carro não vira, mano. Sempre vem freando lá de longe Não que ele vire tão mal Quanto um Muscle Car viraria Mas enfim Que bonito esse túnel Agora Sabe o que seria assustador Seria o Internacional Passar do Flamengo E a porra da semifinal ser Boca e River Grêmio e Inter Sendo que os dois Podem se enfrentar na Copa do Brasil Também Final Gaúcha Final Gaúcha não tem como O ganhador de Inter e Flamengo Já enfrenta o Grêmio Final Gaúcha só na Copa do Brasil Tá de mim Somebody save me Ah e agora mano É hora de se vingar Falou galera Fui Fui Pô Carlos Se você fizesse todas as curvas desse jeito Ia ser lindo hein Ó Aqui não consegue A única coisa estranha da jogabilidade desse jogo é isso É que os carros são completamente imprevisíveis É que os carros estão É que os carros estão Ah, trolei. Trolei largado. Ai. Mano, esse carro é muito bom, velho. Eu nunca tinha usado ele, velho. Eu nunca tinha usado ele na... Na história do jogo. Falou, rapaz. Fui. Sai para o Dexter. Olha o táxi amarelo, já com medo, já. Fica tranquilo. Pô, aquele ali é o único sem nome, né, mano? É o único NPC sem nome. Não sei nem que nome dá para ele. Ó, aqui é o pai do Dexter. Ali passou o táxi amarelo. O pai do Dexter de novo. Até a picape também. Ai. Segura. Queria ter quebrado o bagulho ali e não consegui. Ó o barulho. Ei. Ó o táxi verde de novo. Eita. Eita. Não. Ai, trollei horrores agora. Quase parei o carro. Ó o lixo. Ai. Olha o táxi verde de novo, mano. É inacreditável, cara. Sai, Globo News. Mano, o único que está me acompanhando é o Wolf. Os outros estão chupando manga. Tá, trollei agora. Tá pensando o quê? Que eu vou ser leal? Aqui é a rua! Ah! 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 Maratona de corrida, velho. Ah! Já batiram com os teus capangas já, mano. Você quer o quê agora, velho? Você sabe como eu gasto aquele dinheiro que você pegou frame para? Você comprou tudo o quê que eu não podia? Hã? Você comprou tudo o que eu não podia? Mas não tem pinto! É summertime se diz mesmo que você tem um convivamento para? Ah! 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 Essa risada dele é muito boa, mano Toda vez que eu bater, ele vai fazer isso Aqui é a rua? Meu amigo, beleza Tia da Senik Pô, tia da Senik agora me prejudicou, mano Esperava isso de qualquer pessoa, menos dela Falei, mano, essa risada dele Tia da Senik de novo Eu desconfiava, mano, que você trabalhava pra ele Não à toa que o carro é vermelho Tchau 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 Se não fosse a Tia da Senik, eu tinha chegado De novo Meu Deus Cara, inacreditável, mano Saudade do Táxi Verde, mano Olha ela de novo aqui Meu Deus Globo News Ah, sim, 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 sim Já entregou horrores agora, meu parceiro O cara deu um no Dex de qualidade ali Agora é a pica Exatamente Sem encostar, você me dá 10 real Caraca, mas agora o jogo parou Meu carro Eu fui cheatado agora, mano Porque, pelo amor de Deus, velho Se eu tivesse de Corvette, eu ia ter ultrapassado ele já Ó, aqui dá pra praçar Dá pra praçar Dá pra praçar, galera Alô, Carlos Alberto Aqui dá pra praçar, hein Vai dar não, mano Dessa vez Dessa vez não vai dar true Eu tô muito longe dele o tempo todo Não! Desgraça! Até botei a linguinha do colono Caraca, fui muito beitado nessa, velho Aí é triste, mano Nossa, cara Essa foi triste, mano Mas acho que não vai dar sério Não vai dar true mesmo Tinha que ter mexido no carro Ainda mais que ali eu bati nele pra caramba Pra tentar passar E não passei Nem sei quantos pontos eu perdi ali, mano Devo ter perdido, sei lá Uns 20 mil ali E não vai dar certo Ai, trollei Nossa, agora eu trollei horrores Agora eu trollei horrores, mano Tava com uma vantagem boa, velho Mas aqui eu trollei Tava com uma vantagem boa, velho E aí Ah! Ah, o carro dele tem muito maior aceleração que o meu, mano. Ah, que trolí. Ah, que trolí horrores nesse pedaço aqui, mano. Nesse cotovelo aqui eu... Ah, e se eu tivesse segurado um pouquinho? Ah, que trolí. 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 Por isso que quando eu fui ver o How Long To Beat e Neu colocando lá 10 horas de duração, eu falei, cara, 10 horas, mano? Eu acho que não é 10 horas, não. 10 horas eu zeraria, sei lá, o Most Wanted, tá ligado? Aí Neu colocou lá que ruxando era 8 horas. Eu falei, velho, 8 horas. Eu lembrava de ser ainda mais curto do que isso, saca? Mas beleza, faz tempo que eu não jogo, deve ser 8 horas mesmo. O que faz esse jogo ser bem mais curto do que o Most Wanted é que nesse jogo, pra você zerar, você não precisa fazer aquelas missões de polícia. Uma das maiores reclamações das pessoas com o Most Wanted é essa. O que faz elas não gostarem tanto do Most Wanted, quem não gosta tanto do Most Wanted, é que no Most Wanted você é obrigado a fazer aquelas missões de polícia, tá ligado? E mais pro final do jogo, tem umas missões de polícia, mano, que é treta, tá ligado? De ficar não sei quantos minutos em perseguição, fudir de não sei quantos tapetes de prego. E às vezes a missão dá errado, porque os policiais desaparecem. Você fica correndo atrás do policial, volta aqui, volta aqui, eu preciso continuar a perseguição, pelo amor de Deus, e eles somem, tá ligado? Aí você perde a missão, tem que começar de novo. Então as missões de polícia do Most Wanted, elas fazem o jogo ser bem mais longo do que esse. Perseguição mais longa, dois minutos. Você vê a diferença que é do Most Wanted, tá ligado? A perseguição mais longa pra zerar o jogo foi dois minutos. Foram seis perseguições no total. Na verdade, sete, porque uma eu fui preso. No Most Wanted, mano, com dois minutos de perseguição, você não passa nem no primeiro boss, eu acho. eu vou te dizer que é um pouco mais longa pra zerar. Eu vou te dizer que eu estou aqui. Obrigado.